pessoal, na hora de encaixar aqui eu tive que retirar essa tampa aqui, essa tampa que vai aqui no motor de arranque, que na hora quando eu desmontei não precisou mexer, porque essa engrenagem ela estava na posição ali do motor de arranque, mas como eu levei para fazer medida essas coisas, essa peça deve ter girado na hora que estava mexendo lá e daí na hora de quando você coloca a tampa você não consegue encaixar, sincronizar os dentes aqui com o motor de arranque, eu tive que retirar essa tampa, mas é bem simples também, ela só tem um oring aqui para não dar vazamento, fiz a limpeza dessa engrenagem aqui, vou fazer a limpeza dessa tampa também para tirar essas borras aqui, dá uma limpada, aproveitar que eu tirei e depois no caso aí quando você for montar, eu aconselho aí se você tiver um, é bom você tem um resto de óleo de motor da moto mesmo, você pegar e dá uma lubrificada na peça, joga um pouquinho de óleo, como essas peças são banhadas a óleo do motor mesmo, eu creio que após a limpeza, se você for limpar, limpa ela e passa um óleo de volta, óleo do motor da moto mesmo, que é o que vem para dentro dessa parte aqui, e é isso aí, eu vou terminar de fazer o serviço aqui, fazer a montagem, ligar de volta e descer a alta elétrica para a gente fazer esse plug aqui ó, esse plug aqui, que também está com um problema né, que a princípio apresentou problema, pode ver que tem um que está com uma cor diferente dos outros, eu creio que deve ser isso também, assim como da entrada do estator também está ruim, aí eles vão fazer a troca do chicote lá, fazer um chicote novo e a gente vai testar, né, e ficar na torcida aí, para que seja isso mesmo, não vai precisar fazer a troca do estator, aí por último, vai ser essa peça aqui também, a gente vai fazer, a gente vai ter que dar uma medida também, ver se está funcionando, mas creio que sim, porque quando foi testado ontem, a corrente ela só não estava subindo, então pode ser que seja o, esse conector mesmo, tá bom, eu vou continuar montando aqui, e vou dando sequência aí, após a montagem.